Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Agora vamos falar de campeonato amador Campeonato amador que no sábado também nós tivemos um jogão Entre a equipe do Colorado contra a equipe do Pirajus O Colorado acabou vencendo pelo placar de 3x1 Aí o Dias vai falar desse jogo Gostou Dias? Do jogo primeiro tempo eu não gostei não Foi que o jogo meio amarrado Mas na sua visão como é que foi? Claro, gostou porque o Colorado venceu Mas você é sempre um cara sensato Você gostou do futebol apresentado? Não Rogério, não gostei do jogo não Nem eu, nem a nossa diretoria Está certo que nós estamos louvando porque Vale os 3 pontos Mas o jogo em si, as disposições dos jogadores O que os jogadores fizeram em campo A gente não gostou muito não Estou falando a gente porque não é a minha decisão Onde nós tivemos uma reunião com a diretoria E foi colocado muitos pontos Os a favores e os contra Para a gente tentar acertar Mas a dificuldade toda O Rogério É jogador ainda Porque quando a gente Escreve jogador A gente não sabe do que vai acontecer no futuro E no futuro é isso aí Uns trabalham, outros estudam O trabalho de turno Que é muito ruim Então nós fomos para o segundo jogo E a gente não ainda colocou realmente O time certo Para a disputa Mas a gente está aí Em busca Vamos tentar melhorar Vamos tentar conversar com os jogadores Para ver se a gente acerta esse time Porque sábado que vem Já tem um jogo Um jogo Que eu acho que vai ser De alta qualidade Então A gente precisa de entrar Com força máxima no campo Com certeza O Luiz já vai trazer as imagens Que ele fez no último sábado As imagens do meu amigo Luiz Rocha Ele vai trazer as imagens Para a gente desse jogo Entre a equipe do Colorado Contra a equipe do Pirajos E eu percebo muito No seu time, Dias Muito menino Claro Você tem esse projeto maravilhoso Que daqui a pouco A gente vai até estar falando Que já deu os bons frutos Esse ano Mas Você não acha esse time Muito ainda Muito garoto ainda Não falta De repente Aquele cara experiente No time É justamente isso Porque tem a experiência Porém É essa experiência Que eu estou falando Que não está indo Não está conseguindo encaixar A folga deles De trabalho Ou de estudo Com o dia dos jogos E aí portanto Graças a Deus Nesse último jogo Ainda foi a garotada Que deu para colocar Depois do segundo tempo Deu para colocar os meninos Mas O Colorado É esse aí Nós somos Um time muito jovem E o que Esperamos do Colorado Do projeto É isso aí De colocar essa garotada Amanhã ou depois Não ter mais Que pegar nenhum medalhão Não ter que pegar mais Cara de fora E sim Realmente formar Jogadores daqui De Pirapora Para jogar em Pirapora Essa mescla é sempre bom A experiência com a juventude É com certeza É muito importante Para a gente valorizar Mesmo A prata da casa Jogadores de Pirapora Mesmo Evitar Trazer o que o Dias Está colocando É super importante Evitar Trazer jogador De outra cidade Tem curso com isso Um curso que você traz Jogador de outra cidade Você poderia estar investindo No material Para meninada De 13, 14 anos Então A mentalidade é essa Eu acho que se Os clubes Amadores Começarem a pensar Essa mentalidade De investir mesmo Na criançada Acho que o futebol De Pirapora Tem tudo para crescer Com certeza O Dias faz um trabalho Como o Tito Também faz lá No nosso SESI Na categoria de base Hoje só para você ter ideia Mais de 100 crianças Participam desse projeto Do Colorado Que é muito legal Um projeto Além de esportivo Um projeto social Que a gente vai estar aí Vão estar agendando Com o Dias Também De a gente fazer Lá uma matéria Para a gente Ver um pouco mais Desse trabalho Que é desenvolvido E sem dúvida alguma Um grande trabalho Que a gente tem que Sempre ressaltar Como também A arbitragem Falei com o Dias Aqui Falei outro dia Aqui no programa Quando a gente tem que elogiar A gente elogia Quando tem que criticar A gente critica A arbitragem O Campeonato Amador Graças a Deus Não está interferindo Nos jogos E isso é importante Venceu o Colorado Mas não venceu Com a ajuda de AP Venceu Pelas qualidades De seus jogadores Isso é importante Né Dias Quando o AP Não interfere No resultado Sempre a gente Está falando Sobre a arbitragem Aqui né O Rogério Portanto Eu assisti Dois jogos Né Esse agora Do Colorado E um outro Do Gramados Eu acho Que não interferiu Não Né Não interferiu Eu acho que A diretoria Da Liga Eu acho que está Instruindo eles bem Né Para envolver Realmente Com 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 a partida Em si Não Porque amizade Às vezes atrapalha Nisso Né Não é juiz Não É um árbitro Mas esse árbitro Ele tem aquela força De juiz De decidir Né De dar Validar um gol Ou invalidar Um gol Então É muito importante Que os árbitros Tenham essa consciência Né Amizade é amizade Mas na hora Que eu estiver lá A bola rolando A bola rolou Acabou a amizade Eu vou fazer meu trabalho E você faz o seu A gente olhando assim 3x1 Parece que o jogo Foi fácil Não foi né Não Não foi um jogo fácil não Porque Quando O Piraju fez um gol É Houve realmente Um descontrole emocional Do Colorado Né Os jogadores ficaram nervosos Né Porque Sentiam aquela responsabilidade De ganhar a partida Né E Ser ameaçado De uma hora Para o outro Com um gol Mas graças a Deus Deu para a gente Contornar isso aí Fizemos alguma substituição O time caiu de produção Quando fizemos essa substituição Justamente porque Colocamos a garotada Né E Mas Graças a Deus Nós conseguimos aí Vencer por esse placar De 3x1 Né Começar a marcar Os primeiros pontos Isso é importante No campeonato desse aqui Você tem que marcar ponto Para classificar né É Porque se eu não marcar ponto Fica difícil Apesar de que Classificam 4 equipes Mas fica Fica difícil Para chegar no final Né Eu acho que aí No mínimo Você tem que fazer 12 pontos Para poder classificar né Classificar em última colocação Então 3x12 ainda falta bastante coisa É Só lembrando que Você bem destacou aí Já tem time que tem 6 pontos O Rendo tem 6 pontos O Taguatinga tem 6 pontos O time que vocês Joga na próxima Sábado E o Virabancos também 6 Ou seja Vai ser um jogo de 6 pontos Né O próximo jogo com o Taguatinga O próximo jogo É um jogo De 6 pontos É por isso que a gente vai em busca Né Não é questão Eu Meu time não é questão Menosprezar o outro Não Mas eu Sempre falo aqui Que o time do Colorado Sempre joga para ganhar Agora O jogo Final do jogo É lá nas 4 linhas E 45 minutos Cada tempo Legal Então Pelo Campeonato Amador Nós tivemos aí no último sábado O jogo entre Colorado e Pirajus 3x1 Daqui a pouco a gente vai voltar A falar Do Campeonato Amador Que tem um jogo amanhã Entre Barreiro e Gramadas Barreiro e Gramadas O Barreiro que vem de Uma vitória e uma derrota E o time do Gramadas Que perdeu as duas até agora No jogo chave Para as duas equipes Para as pretensões Das duas equipes Do Campeonato Amador Já começando Nessa questão da fase aí Já pensar na classificação Bom Agora nós vamos falar de Jogo SES Sucesso mais uma vez Meu amigo Tito Que estaria aqui Na última sexta-feira Mas fechando ainda Os números do Jogo SES Está aqui hoje Para a gente falar Mais uma vez Sucesso absoluto Nosso Jogo SES Graças a Deus Rogério Mais uma vez Mais uma edição Do Jogo SES Nossa fase municipal Tivemos alguns Pequenos imprevistos De calendário Os jogos mais cumpridos Em termos de calendário Devido a Copa do Mundo Mas foi um sucesso Foram mais de 15 empresas Participantes 890 trabalhadores Aproximadamente 900 trabalhadores Participantes dos jogos Surpresas boas Nós percebemos Que praticamente Todas as modalidades A gente Teve um equilíbrio Muito bom Entre as equipes Não só modalidades Coletivas Mas também Modalidades de duplas Individuais Porque os Jogo SES São mais de 20 modalidades Então é uma festa esportiva Mesmo para o trabalhador E nós Apesar de nós Ainda não finalizamos Oficialmente Falta achar xadrez Nós estamos com xadrez ainda Acontecendo essa semana Mas quase todas as modalidades Já finalizaram Nessas últimas semanas Pois é Ali vão falando Ali é Dama As fotos Trouxemos algumas fotos O time da prefeitura Essa modalidade Foi sim Buraco O pessoal da prefeitura O Serafim na foto Tem que ser buraco Foi buraco sim A equipe da Lhasa Foi terceiro colocado No futebol No futebol Sete livre Participação Do pessoal do SESAP Os agentes Sempre participando Com a gente É meu amigo Campeão do buraco Os dois Viu sim Campeão do buraco Eita nós Aí o pessoal Da Lhasa né Da Lhasa Do futebol Sete master Aí o lance No futsal Tentamos trazer aí O maior número de equipes Para Para todo mundo Está observando Está vendo Que realmente A participação Foi enorme De vários trabalhadores Mesmo Truco Mais de 25 duplas Inscritas Esse ano Teca Meu amigo Jones ali Basquete Pessoal da Minas Liga Campeão no basquete Aí é o futsal Pessoal da Santo Antônio Novamente o basquete aí Basquete Daniel Daniel jogou esse ano Daniel foi vice campeão Pela prefeitura É Meu amigo Laura Eu falei em basquete Tem que aparecer Meu amigo Laura ali Aí a peteca Deu dobradinha Da prefeitura também Campeão e vice Amigo Marcão ali Luciano Rapaz que legal Minas Liga A participação no tudo Essa integração É muito legal Parabéns ao Como é que ficou Diz que no jogo Futebol A final lá O jogo foi decidido Nos pênaltis Diz que foi um jogo Daqueles de Tirar o chapéu Foi um equilíbrio Dentre as duas equipes Tecnicamente E taticamente As duas mereceram Foi para os pênaltis mesmo A Santo Antônio venceu Nos pênaltis 4x3 Depois de ter empatado Nos pênaltis Nos pênaltis Depois de ficar empate 1x1 A Santo Antônio buscou Resultado no tempo normal Porque saiu perdendo Por 1x0 Empatou um jogo E levou para os pênaltis E acabou vencendo Por 4x3 Santo Antônio foi Uma das destaques Das empresas Conseguiu Os títulos No futebol Sete Márcio Futebol de campo E no futsal Junto com a Minas Ligas Também que venceu Várias modalidades Minas Ligas já venceu Só site livre Venceu 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 a Peteca Representando da indústria Então nós Foi um resultado Maravilhoso Lembrando Que esse ano Pirapora Voltará a sediar Fase regional É isso que eu ia te perguntar Terminou a fase municipal Agora já se prepara Para a fase estadual Vai ser em Pirapora Hoje nós já começamos O planejamento Lá na unidade A fase regional Vão acontecer nos dias 30 e 31 de agosto Então nós temos Menos de 30 dias Estaremos recebendo As indústrias de Montes Claros e Curvelo Se juntarão a Pirapora Para a fase regional Então são dois dias De muito esporte Várias modalidades também Na fase regional E diversas indústrias Nós estamos esperando Um público Mais de 250 pessoas Na fase regional Então depois de 3 anos Nós voltamos a sediar Isso é muito bom Para a cidade Muito bom Para a indústria Piraporense A economia Isso é excelente Então vão ser Dois dias De muita movimentação No SESI Os campeões Da fase municipal Que participarão Dessa regional Os campeões Da fase municipal Participam Da fase regional Nós Vou tentar lembrar Todos de cabeça Aqui Para não esquecer nenhum No futebol de campo A Santo Antônio No futebol Sete Master Santo Antônio E Minas Ligas A cidade-sede Ela pode escolher Uma modalidade E convidar o vice-campeão Também para participar Nós escolhemos O Sete Master Então foi Santo Antônio E Minas Ligas Vão estar representando No futsal A Santo Antônio Também No basquete Minas Ligas Teremos vôlei De praia Feminino e masculino Com a Santo Antônio Também E teremos Truco Também na fase Regional Aliás Representando Na modalidade Truco Então a gente percebeu Que houve Uma divisão Nos títulos Tanto da Santo Antônio E Minas Ligas Que foram as destaques Esse ano Os Jogos SES Mas a participação Foi de todo o campo Industriário Do comércio Da cidade Legal Aquela Preocupação Que você tem De delegação De ônibus Para ir Para outra cidade Você vai ficar Pelo menos Nessa Vai ficar mais tranquilo Verdade Mas a gente Deixa de preocupar Em algumas coisas Vai preocupar Com a organização Com a organização A infraestrutura Para o pessoal Manter os locais De jogos Sempre adequados Para o público A alimentação É muito importante Nós já estamos Vendo orçamentos Para estar Recebendo o pessoal Bem Porque Sempre quando As empresas vão As outras cidades São bem recebidas E nós queremos Fazer a mesma coisa Aqui em Pirapora Legal Olha eu vou Um rápido intervalo E a gente volta Ainda com Esse bate-papo Legal aqui No programa Show do Esporte Sabe aí não